E para reforçar ainda mais as ações de combate ao mosquito, Goiás e o Distrito Federal têm uma sala de controle e monitoramento para elaborar estratégias de enfrentamento ao mosquito nas 19 cidades da região do entorno de Brasília. A ideia é estabelecer uma cadeia de comando para ter respostas mais ágeis e garantir a efetividade das ações. Agentes do Corpo de Bombeiros Militar do Quartel de Lusiânia, em Goiás, participaram de uma mobilização de combate ao mosquito Aedes aegypti em Valparaíso de Goiás. A ação envolveu mais de 200 pessoas entre bombeiros, agentes de combate a endemias e agentes comunitários de saúde. Estaremos entrando nas residências, orientando a população sobre a importância de fazer a prevenção, eliminando alguns focos. Dona Francisca contraiu dengue há pouco tempo. Apesar dos cuidados que ela toma para evitar que o mosquito se reproduza, os agentes de saúde encontraram foco neste vaso sanitário. Acumulou água lá e sem querer, por mais cuidado que a gente tenha, mas é pouco, né? Já na casa da dona Neuza, tudo está limpo. Tirando a sacola de prástico, lixo, limpando o quintal e batendo veneno também. A mobilização aqui começou em dezembro e deve prosseguir. A ação vai até o mês de junho, nessa primeira fase. E aí, no segundo momento, no mês de junho, nós iremos avaliar esses trabalhos que nós fizemos e aí com possibilidade de estendê-lo até dezembro desse ano. Montamos uma sala nacional de coordenação e controle da mobilização para o enfrentamento do Aedes aegypti. E em cada estado, nós organizamos uma sala estadual que articula, que mobiliza, que coordena a ação nos municípios. O que o governo do estado de Goiás e o governo do Distrito Federal fizeram foi juntarem, se juntaram, conversaram e com o apoio do Ministério da Saúde, montamos uma sala regional do entorno do Distrito Federal para fazer a articulação, o planejamento, a mobilização e o monitoramento das ações para combater o mosquito Aedes aegypti nas cidades do entorno do Distrito Federal e no próprio Distrito Federal. Então, vamos lá.